Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para jogar FIFA 13, pessoal. Eu vou fazer o início aqui de um tutorial, de uma série de 5 tutoriais aqui, mostrando como se fazer alguns dribles. Vocês vêm me pedindo há algum tempo isso daí. Eu já falei que no YouTube existem alguns tutoriais, mas o pessoal realmente não consegue entendê-los, porque realmente são complexos os tutoriais, no geral, eles são bem complexos de drible, né? Então eu pretendo fazer uma série aqui com 5 tutoriais, explicando cada estrela de drible, qual a diferença básica de cada estrela. Bom, eu criei um jogador aqui, porque eu não consegui encontrar nenhum jogador com uma estrela de drible, de linha, jogador de linha. O goleiro, todo goleiro quase tem uma estrela de drible, mas no geral, jogador de linha, eu procurei bastante tempo e percebi, após fazer esse jogador aqui, que ficou com 1 de overall, coloquei tudo 1 e percebi que jogador de linha, ele tem 2 movimentos de habilidade. Vocês podem ver, ele tem 2 estrelas. Eu fiz o cara no mínimo possível e mesmo assim ele ficou com 2 estrelas. Então esse cara não vai servir para a gente. Eu vou colocar qualquer cara no lugar dele, para a gente começar esse tutorial. Então a gente vai vir aqui, ó, na onde configura a arena, jogos de habilidade, escolher o jogador. Vou pegar qualquer jogador que tenha 2 estrelas de drible, já que não existem com menos, ó. Vamos pegar esse cara, por exemplo. Selecionei esse cara e aí vamos para a arena e vamos aí começar o nosso tutorial. Bom, vamos iniciar aqui. Eu vou mostrar primeiro como se ameaça o chute. Aqui, apertando apenas o botão de chute, mais o botão de passe, ao mesmo tempo, né, rapidamente. Ele ameaça chutar, ó. Beleza? Se você segurar o botão de drible, que no meu caso é o RT, que eu inverti o meu controle todo, ele faz diferente, ó. Ele já faz aquela ameaçada, meio que aquele chute no vácuo, né. Já muda um pouco. Isso foi, inclusive, incluído no FIFA 13. No FIFA 12 só tinha essa ameaçada. Vamos a outra coisa que podemos fazer com um jogador de apenas 2 estrelas. Segurando o botão de drible, fazendo para a direita no analógico, ele ameaça sair. Para a esquerda também. Tem que ser rápido, é apenas um toque. Se você segurar, ele vai rolar a bola, desse jeito. Agora, se você dar um toque rápido para cada lado, você consegue fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Rapidamente. Bom, agora essa parte aqui vai ser o seguinte. Você vai segurar o botão de drible. Ó, fazendo para a direita, ele vai rolar, simplesmente. Para a esquerda também. Movimento simples. Agora, puxando, ó. Faz para trás e para a direita, no analógico esquerdo ou no direcional, depende do que você usa, ó. Ó, ele sai para a direita. E para a esquerda, como é um cara destro, ele vai jogar por trás da perna, ó. Ó, ele joga tipo de letra aqui, ó. Porque é um cara destro. E aí, para a direita, por exemplo, ele usa a mesma perna, ó. A saída para trás é a mesma coisa. Dois toques para trás. Ó, é bem simples essas saídas aqui, ó. Você pode fazer isso aqui também, ó. Só uma puxada para trás, você afasta a bola. Ou então, para frente, ó. Um para trás e já segura para frente. Um para trás e segura para frente. Um para trás e segura a diagonal esquerda. Um para trás e segura a diagonal direita. Porque aqui não torna uma posição boa. Você pode sair de várias maneiras. Sempre faz para trás e depois segura para o lado que você quer. Sem afobação, é muito simples fazer isso aqui. Ó, outra coisa agora, ó. Pedalada em velocidade, ó. Você vem correndo, ó. Deixa eu pegar um pouco mais de velocidade. Ó, vem correndo, faz isso aqui, ó. E aí você escolhe o lado que você quer sair. Ou então, você pode pedalar o quanto que você quiser. Só que isso vai dependendo da sua velocidade. Ó. Se você perder a velocidade, ele volta. Ele começa a querer fazer outro drible, ó. O cara é muito horrível, é difícil fazer com um cara desse. Ó. Você dá a pedalada e escolhe o lado que você quer sair. Ó, eu vou de novo. Ó, aqui, ó. Ó, eu posso sair para o lado que eu quiser. Eu posso dar quantas pedaladas eu quiser. Isso vai dependendo da velocidade da bola. Se a bola parar, ele não vai mais pedalar. Ele vai tentar dar esse drible aqui, ó. Você pode dar ele também em velocidade, ó. Aqui, ó. Deixa eu puxar de novo. Ó. Ó, isso aqui é pedalada. Caramba, não tá saindo. Pera aí. Ó. Você puxa daquele jeito que nós já aprendemos. Só que daí você escolhe uma saída em velocidade. Ó, pra esse lado. Posso sair para cá também, ó. Aí depende de vocês. Não é um drible muito difícil de se fazer. Principalmente em velocidade. Você pode fazer o drible aqui, ó. Ou ele sai na pedalada, ou ele sai nessa puxada de lado, geralmente. Depende de como você faz. Mas, no geral, alguma coisa sempre sai. Então, é um drible bem interessante para você tirar o zagueiro. Bom, agora vamos aprender a parar a bola. Nossa, como assim? Eu já sei parar a bola. Não. É parar a bola em corrida. É uma coisa que parece besta, mas você pode utilizar. Ó. Você tá correndo aqui, ó. Como que se para a bola? Você tem que apertar o R1, no meu caso, que seria o RB, né? O botão de corrida. Que no de vocês provavelmente está com um RT. Você tá correndo. Solta o botão de corrida. Solta o botão de corrida e aperta. Ó. Ele para a bola. De novo, ó. Tá correndo. Solta o botão de corrida e apertou de novo. Parou a bola. Um outro botão. O botão para virar de frente para o gol. Ó. Eu tô de costa para o gol. Aqui, ó. Parei. Você aperta o LB. Ó. Ele vira para o gol. Provavelmente o de vocês é o LB também. É o botão que faz tabela. O botão que dá aquele lançamento por cima, né? Se você apertar ele mais o Y ou mais o triângulo. Depende do console que você usa, né? O controle que você usa. É esse botão. É o botão que troca de jogador. Ele vira de frente, ó. E você consegue puxar a bola também com esse botão, ó. Se você fizer uma vez para trás, ele puxa, ó. Uma vez rápido, assim, ó. Ele puxa. Se você segurar, ele vai puxando. E se você segurar e começar a fazer para os lados, ele começa a puxar, assim, ó. De uma perna para a outra. Como se fosse um futebol de salão e tal. Isso daqui vocês podem perceber que eu tô fazendo com um cara de duas estrelas. Ou seja, é possível com qualquer jogador essas puxadas. Isso aqui não tem uma espécie... Como posso dizer assim? Não tem um padrão essas puxadas aqui. Você puxa e vai fazendo para o lado, ó. E vai saindo várias puxetas diferentes, ó. Isso aqui vai de cada um. Isso aqui é bem simples de ser feito, apesar de parecer uma coisa meio complicada, ó. Você vai puxando e ele vai fazendo várias jogadas, ó. Olha que massa. Se você puxar para trás e depois para frente... Ele sai mais rápido, ó. Para trás e para frente, ele dá essa rolada, ó. É bem fácil, pessoal, no geral. Bom, pessoal, então é isso. Esse vídeo aqui do jogador de duas estrelas eu vou dividir em duas partes, né. Vou fazer duas partes para esse vídeo. E depois vai ter a parte de três estrelas, quatro estrelas e cinco estrelas. Então é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com esse vídeo que já fazia um tempo que vocês estavam me pedindo. Se eu conseguir ajudar vocês, por favor, cliquem em gostei para me ajudar. Passem para os seus amigos que têm as dúvidas também em relação a drible e tal. Divulguem o vídeo. Se puderem, adicionem a favoritos, né. E continuem acompanhando aí que eu vou postar na sequência os outros tutoriais. Então é isso aí e até mais.